Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Ratada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há mais de dois anos e meio. E posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Eu compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também em assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Primeiro, eu quero te agradecer só por você clicar e entrar nesse vídeo. Então, se você gostou dos assuntos que são abordados nesse canal, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado para receber as notificações de todos os vídeos novos em primeira mão. E se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixe seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. Deixa eu atravessar aqui, porque está trânsito. Bom, gente, hoje eu convido vocês para mais um momento de reflexão. E conforme está no vídeo aí, eu pergunto para você, o que é mais importante na sua vida? Dinheiro, saúde ou família? O intuito desse vídeo não é medir razões, fazer uma discussão e chegar a uma conclusão de o que é mais importante realmente. Mas sim, te convido a fazer uma reflexão a uma linha de pensamento que eu vou passar aqui para vocês. Muita gente vai falar, não, saúde é tudo na vida, né? Sem saúde você não consegue nada, você não consegue alcançar os seus objetivos, você não tem nada. Outros podem dizer, sem família você se desestrutura e não tem nada que levante você na vida. Você não é nada sem família. Família é a origem de tudo da sua vida. E por um outro lado, também vão ter pessoas que vão dizer assim, Bem, você pode ter família, você pode ter saúde, mas se você não tem dinheiro, você não cuida da sua saúde, você não cuida da sua família, você não faz nada nessa vida. E uma coisa eu digo para vocês nessas três afirmações, todas estão certas. Você precisa do dinheiro porque nós vivemos num mundo onde tudo tem que pagar. Você paga para morar, você paga para comer, você paga para se divertir, você paga para tudo. Para estudar, para tudo que você vai fazer, você precisa de dinheiro. Então, de fato, o dinheiro tem um grau muito elevado de importância na sua vida, porque até para as coisas essenciais você precisa do dinheiro. Por outro lado, também você tem a família. A família é a base de tudo, como eu já disse várias vezes aqui no canal, tanto é que eu salto sempre a família que sempre está acompanhando o canal. Família é tudo na nossa vida, é muito importante. E por outro lado, também saúde é o que faz você viver bem. Você tendo saúde, você desfruta bem do seu dinheiro, você desfruta bem da sua família. Não tendo saúde, você não consegue. Então, todos esses itens, todos esses requisitos, tudo isso é importante realmente na nossa vida. O que eu quero falar para vocês nesse vídeo é que muitas vezes a sociedade faz a gente ser assim. Isso é a convivência que nós temos, faz nós sermos assim. Ser assim o quê? Porque geralmente nós procuramos olhar para aquilo que nós não temos. Geralmente nós procuramos, geralmente as pessoas olham para a grama do vizinho e sempre a grama dele vai estar melhor que a sua. Sempre o outro vai estar melhor que você. Sempre para o outro foi mais fácil do que para você. Geralmente é assim, não estou dizendo que você é assim. Mas talvez em algum momento você foi assim. Em algum momento da minha vida eu fui assim. Para mim, tudo para mim era mais difícil. Parece que para mim tudo era mais difícil. Parece que para mim nunca eu ia conseguir as coisas. Então, essa questão de você olhar sempre para o outro e que o outro sempre está melhor que você, que o outro sempre consegue mais do que você, que o outro não se esforça tanto quanto você e consegue as coisas. Não, a gente tem que olhar. Porque a gente olha dessa forma. Então, quando a gente tem muito dinheiro, que é difícil, né? Na situação que está, é difícil ter muito dinheiro. Mas quando você está bem financeiramente, muitas vezes você fala, nosso dinheiro não é tudo na vida. Eu preferia ter uma família mais unida do que ter esse dinheiro que eu tenho. Eu prefiro ter mais saúde do que ter esse dinheiro que eu tenho. E às vezes é o contrário. Às vezes você não tem dinheiro. E fala assim. Como o dinheiro é importante, não tem um real na minha conta para eu comprar comida. Tem gente que está com uma situação. Tem gente que passa por essa situação. E é difícil realmente. Quando você olha, depara com a sua situação. E você não tem um real para comprar uma comida para a sua família, para o seu filho. Você olha para ele. Quem passou por isso sabe do que eu estou falando. E realmente é muito mais importante o dinheiro naquele momento. Então, e quando você não tem saúde, você poderia dizer, eu daria tudo. Daria todo o meu dinheiro para ter a minha saúde de volta. Porque às vezes a pessoa está num estado grave, num estado terminal, num estado muito difícil na questão da saúde. Então, a gente dá importância para aquilo que a gente não tem. Então, às vezes, por isso que as opiniões diferem muito. Eu quero dizer para vocês, para não olhar para aquilo que você não tem. Mas olhar para aquilo que você tem. Olhar para aquilo que você conquistou. O que você teve que fazer para conquistar tudo o que você tem hoje? O que você teve que fazer? Quais foram os seus esforços? Quais foram a sua jornada para alcançar e ter aquilo que você tem? Se você tem uma família unida? Se você tem uma família próxima de você? Se você tem saúde? Se você tem um bom dinheiro? É bem financeiramente? Procura olhar aquilo que você tem. A sua vida vai ser mais interessante. E a partir daí, você vai correr atrás daquilo que você não tem. Ou daquilo que você quer. Então, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Por isso que eu falo também nos meus vídeos, sobre a gratidão. Porque a gratidão faz você ser uma pessoa mais feliz naquela situação que você se encontra. Porque você é grato por aquilo que você tem. Você não vai ficar olhando o que você não tem ou o que você perdeu. Tudo isso faz parte do ciclo da vida. Do ciclo do seu aprendizado. Então, a gratidão faz você uma pessoa mais feliz. Se você perceber, as pessoas que falam sobre gratidão, mas aquela gratidão com sinceridade, você pode ver que aquelas pessoas geralmente são mais felizes. Geralmente são pessoas mais autoastral. Geralmente são pessoas que estão sorrindo mais. São pessoas mais gentis. São pessoas mais educadas. É diferente. Transmite para você uma energia muito gostosa. Então, o que você tem que fazer, não é medir o que é mais importante. É você entender e agradecer aquilo que você tem. Para depois você correr atrás daquilo que você não tem. Porque uma coisa que você tem que entender é a felicidade. Voltando naquela pergunta. O que vai fazer você ter uma pessoa mais feliz? Saúde, dinheiro ou família? O que vai fazer você ter uma pessoa mais feliz é você ser grato por aquilo que você tem. Pela família que você tem. Muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas agradecer pelo que você conquistou. Pela saúde que você tem. Pela energia de você acordar todo dia para você ir para mais um dia de batalha. Mais um dia de trabalho. Então, a gratidão vai fazer muita diferença na sua vida. E aí você vai ver que tudo é importante na sua vida. Família, dinheiro, saúde. Tudo aquilo que compõe a sua vida é muito importante. Então, eu convido você a fazer essa reflexão. De olhar para a sua vida e ver o que você tem hoje. E agradecer pelo que você conquistou. Porque não veio de graça. Você teve que pagar um preço para você. Para aquilo que você tem hoje. Esse é o recado do vídeo. Que eu quero falar para vocês. Tenha gratidão. É essa reflexão que eu convido a todos fazerem. E vocês colocam aí no comentário. O que você achou do vídeo. E coloca aí para quem tem gratidão. Eu tenho gratidão. Coloca aí. Beleza, gente? Combinado? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo. Já sabe. Deixa aquele like. Para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante. E divulgue para mais pessoas. E se você puder ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo com seu amigo. No seu grupo de WhatsApp. Ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito. Já se inscreva agora mesmo. E deixe o sininho ativado. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo. Você será notificado em primeira mão. Muito obrigado por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Que vocês tenham uma semana abençoada. Um dia abençoado. Se você está em casa. Aproveita para descansar. Para fazer essa reflexão. E para aproveitar o momento com a sua família. E se você está na rua. Está na luta. Um ótimo dia de trabalho. Com muitas viagens abençoadas. E como eu sempre digo. Cuide muito da sua saúde. E da sua segurança. Beleza, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens. E ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto